Pessoal, o Katnep e o Haguewag estão me perseguindo. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas peraí, o Haguewag não tinha morrido? Então deixa o like para eles sumirem. 3, 2, 1. Aê, você deixou o like. Muito obrigada agora. Vamos lá assistir o trailer. Que? Como assim? O trailer do Popplit Time 3 já saiu? Chegou finalmente. Por favor. Não. Que testes. E agora a gente vai reagir aqui pela primeira vez. Ninguém assistiu. Só eu. Olha eu na capa do vídeo. O Katnep. Olha só o Katnep. Ele tá gigantesco. Tá parecendo que ele é malvado, pessoal. Eu não quero fazer o seu cílio. E parece que esse trailer é o mais longo de todos os trailers do Popplit Time. E ele vai revelar muitas coisas que vão acontecer na gameplay. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Eita. Vamos assistir. Vamos. Estamos aqui na tela do trailer. E olha só isso. 20 mil likes. Que demais. Deixa o like aí no nosso vídeo. Será que a gente consegue 2 mil likes? Ou 20? Não sei. Mob Entertainment. Eita, tem que colocar um desenho aí. O quê? O quê? De que essa mão? Tá contando a história da Play Care. De várias crianças lá. Ai, me dá encosta. O que apagou a luz? Começou uma musiquinha. Play Care. Oh, esse é o novo mapa. Será que a gente vai jogar nesse mapa? É o nosso orfanato próprio. Não é só isso. É uma escola. É uma casa de brincar. Um lugar para você morar. A Play Care. Que ma... Não. Catnap. Olha o trem. Tem a sua luva. O que é esse? A sua luva tá com a pistola. Que maneiro. Olha a nova função da mão. Que isso? Ah, não. Parece que é difícil. Ah, tem uma voz de uma criança narrando. Eu não tô entendendo nada que ele tá falando. Será que essa é a Poppy? Essa foi a voz da Poppy. Essa é a sua resposta? Essa foi a voz dela. E agora, olha só, que difícil a luva roxa. E a data? Então, eu dou ideia aí. A data? A gente quer saber a data. Ah, o que é esse Poppy? Hug o Og. O que é do mal? Data. Agora. Amanhã. O que é isso? É o Catnap. O que é do Miado? Não. Uau. Estevam, tu que vai jogar isso. Ó, que chumino. Nossa. Data. Bem-vindo para casa. Capítulo 3. Quando? Como arranhado. Miau. Quando? Quando? 24. 2024. 30 do 1. É perdinho. É semana que vem. Calma, calma que eu quero analisar esse trailer bem devagar. Vamos pular essa parte aqui que só tem documento. Minha daí eu acho que é a história, ó. A Play Care era um lugar super divertido, mas aí aconteceu alguma coisa que foi fechada. Nossa, esse trailer foi bem longo mesmo, hein, pessoal? Foi. Teve tanta coisa ali, olha os Smiling Creators. Que fofinhos. E essa daí é a Play Care. Então é pra aí que o trem nos levou. Olha só, tem a máscara deles aí. O Huggy Hug, da Craftcorn, da Kissy Missy. E tem outro ali atrás, acho que é da Craftcorn também. E aqui o desenho com o Boxiboo. O Boxiboo era pra ser só do Project Playtime, mas parece que resolveram colocar ele aqui. Bom, aqui não tem nada pra analisar. Só a casa de brincar e aí o orfanato. Olha a caixa do Boxiboo ali. Aqui dá um jump sequer na gente. Aqui também. Aqui atrás. Olha só isso, essa parte eu me assustei, porque parece muito com o sol e a lua. Parece. O labirinto da creche. E parece que tinha uma fumaça vermelha perseguindo. Eu não vi em nenhum momento a máscara. Eu acho que a gente tem que fugir da fumaça. A gente vai ter que colocar ela pra fugir dessa fumaça do catnip. Não, só é a fumaça do trem, olha só. Tchutchu, a gente bateu o trem. Será? Olha só. Quem é esse? É o Bobby. Por que ele não tá com o colar dele? Ele não quer usar o colar hoje? O colar dele de coração. Olha, a gente pegou a lua, vai... A gente vai ter que atacar. O catnip apareceu ali pra iluminar o caminho. Era o catnip mesmo. Ai, nossa, que medo. Olha só, o mapa é grandão, com vários lugares pra gente explorar. E aí tem que ligar as energias. Top Playtime sempre foi um jogo difícil, cheio de puzzle, quebra-cabeça. Parece que isso tá mais difícil ainda. Quem é esse? É o Tchernet. Nossa, essa imagem tá muito ruim, foi gravada com uma calculadora. Olha isso. Não tá muito animada. Aí a bateria jogou e abriu a porta. Tá igual aos cartões do Gater Bombam. Pum. Ó, mas iluminando o caminho com a arma. Fumaça. A máscara. É, tamo com máscara. Olha isso, não dá pra ver nada. Pra não respirar o ar de dormir. O que é isso? É um aviãozinho. É um carrinho, não é avião. Parece que ele quebra a porta pra gente passar. Fitas, que nem Gater Bombam. Ai, olha só. O Tchernet não é pedido de disco. Apagou a luz e apareceu. Quem é? Nova personagem. O quê? O quê? Quem? Olha só isso. Ela tem um cabelinho. Será que é a flor? Não é a Craftcorn? Não. Não sei. Ou pode ser. Não sei. Que isso? Um novo mapa gigante. E aí, que fofinho, Dog Day. Ele é pequenininho. O que acontecia com os Mighty Creators? Era porque a Snapse é pequena também. Ele é o nosso pet. E quando a gente tacou o fogo da arma nele, ele saiu correndo. Ah, por quê? Não era batacado. Corra. Olha só, tem que escolher três túneis. Escolha o certo. Qual que ele vai escolher? Não aparece. Olha isso. Espera aí. Aqui se me estava segurando alguma coisa. É a mão dela. Achei que ela estava segurando o Huggy Wuggy. Que cena é essa? O que está acontecendo? A Poppy está com coisa de vídeo. Ela está machucada por causa do acidente. Segurando uma lanterna. Ajuda. Olha o Huggy Wuggy. Parece um Huggy Wuggy todo deformado. Parece que a gente estava dentro de um sonho. Até ela estava toda mexida assim. Está bugado. Ah, eu ainda achei curto dele. Puxa vida. Eu também. Isso aí, eles imitaram a Mommy Long Legs aparecendo assim. Nossa, vai ser bem assustador. Ainda bem que a Esteve vai jogar. Ai, meu Deus. Eita. Olha como é a pata dele. Eu pensei que ele era assim. Eu não quero mais esse pelucido. Capítulo 3. Você vai nos acompanhar jogando esse capítulo lá no Só Por Causa. Nossa, pessoal. Quem está animado? Dia 30 está pertinho. Semana que vem. Vamos passar muita raiva. Vamos passar muitas fases. E derrotar aí o Catnap. Que nem a gente fez com a Mommy Long Legs. E muitos job scouts. Então foi isso. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no Só Por Causa TV. E no canal Estevam Miller. No Miller e Miri. No Só Por Causa. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, por aqui. E na tela final vai ter todos os Pop Play Times. Vai lá assistir as gameplays pra matar a saudade. E lembrar o que aconteceu antes. Então foi isso. Um grande beijo. E tchau.